Max, o poeta na área, relíquia, o senhor Paulo Dallan House, assim, papo cabeça na segunda-feira, o poeta Max e o senhor Paulo Dallan House, sábio, não é brincadeira, até o Mickey Mouse Desceu a ladeira, com a 7 de abril, na região central, São Paulo fazia frio, aquilo era normal, 37 graus O meu corpo febril, falamos do programa, conversa com Bial, falamos do meu drama, artista nacional, bitcoin, a moeda virtual Brasileiro com muita fé, marketing multinível, domínio mundial, desconfiado igual São Tomé Publicitário palestrante, coach e poeta atual, conversa liberal, o louco e o poeta, economia e espaço sideral As palavras não faziam curvas, seguiam em linha reta, na conversa, o Moro e a polícia federal, falamos do programa, conversa com Bial Falamos do meu drama, artista nacional, papo agora, rede social, FB, Insta, sites, Youtube, ditadura, nunca mais Paulo, cabeça dura, mude, bem-vindo aos tempos atuais O poeta e o louco em discussão, porrada, na ficção, vida real, as batidas do coração, tudo, 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 tudo O órgão mais leal, acredite você, meu irmão, falamos do programa, conversa com Bial, falamos do meu drama, artista nacional O louco e o poeta, o poeta e o louco, todo mundo tem um pouco O louco e o poeta, o poeta e o louco, todo mundo tem um pouco O louco e o poeta, o poeta e o louco, todo mundo tem um pouco